Bom dia para vocês, que vocês estejam bem, que vocês estejam em paz, que Deus abençoe vocês plenamente nesta semana que se inicia, que seja uma semana cheia de realizações, e será, e será, tá bom? Então, hoje nós vamos dar início a mais uma aula de gramática. Hoje vamos fazer a correção das atividades passadas, né, que eu expliquei sobre o quê? Substantivo próprio, comum e coletivo, não é verdade? A gente viu que substantivo é tudo que tem um nome, né, a palavra que dá nome a ser, né, qualquer ser, objeto, pessoas, lugares, é chamada de substantivo. E os substantivos, eles têm outras classificações, né, eles podem ser classificados no próprio, comum e coletivo, não é verdade? Que a gente viu na nossa atividade de gramática, e que agora nós vamos fazer a nossa correção. Fique atento, certo? Fique atento às nossas correções, tá bom? Estiver errado, apaga e faz o correio, tá bom? Nós vamos dar início a correção das nossas atividades, tá certo? Falando sobre o substantivo próprio, comum e coletivo, né, o próprio, que é aquele substantivo, né, aquela palavra que a gente dá nome a um ser particular, né, o nome de pessoas, nome de lugares, cidades, países. O substantivo comum já são aquelas palavras que dão nome a todos os seres da mesma espécie, certo? E aí vem o substantivo coletivo, né, o substantivo coletivo é aquele substantivo comum que, embora no singular, indica um conjunto, né, um grupo de várias coisas, tá certo? Não esqueça, o substantivo coletivo, ele vem sempre no singular, mas indica várias coisas, né, indica o conjunto de pessoas, o conjunto de animais, né, e assim por diante, tá bom? Então, vamos fazer a nossa correção. Nós vamos começar a nossa correção pela página 113, certo? 113, ó, certo? Por esta paginazinha. Então, vamos lá, ó, tem o seguinte, Hoje tem espetáculo? Tem esse senhor. Hoje tem marmelada? Tem esse senhor. E o palhaço que é? A gente tem esse textozinho aí. E ao lado, nós temos aí dois palhaços, né, vocês estão observando que nós temos dois palhaços. Esses dois palhaços aí, eles estão segurando balões. E em cada balão, pessoal, tem uma palavrinha. Uma palavrinha, vocês já observaram? Cada balão tem uma palavrinha. Então, vamos ver aqui. Dos balões, né, o palhaço tem uns balões que tem, quais são as palavras, ó? Picadeiro, pipoca, malabarista, palhaço, bailarinha mágica. E no outro, temos cachorros, amendoim, trapecista, alegria e arquibancada, certo? Essas são as palavras que estão divididas entre os balões dos dois palhaços. Escreva as palavras que estão dentro dos balões e dão nomes a... Quais são as palavras que estão dentro dos balões e dão nome a profissões? Quais são? Vamos lá. Profissão, né? Então, vamos aqui. Quais são as que dão nome às profissões? Temos aí o quê? Palhaço. É, palhaço. Profissão, palhaço. Mágico. Bailarinha. Trapecista. E malabarista. Pronto. Essas são as profissões, certo? Os balões, essas são as profissões. Ele perde que do outro lado a gente coloca alimentos. Quais são os dois alimentos que tem aqui? Pipoca. E amendoim. Então, pipoca e amendoim. Qual o sentimento que tem nessas palavras? Alegria. Alegria. Certo? Lugares. Quais são os lugares que tem aí? Tem cadeiro e arquibancada. Pronto. Quais desses nomes aí tem animais? Pachoros. Pronto. Todos esses nomes aqui que eu coloquei, ó. São os nomes que estão nos balões, que os palhaços estão segurando. Certo? Nos balões em que os palhaços estão segurando. Nós dividimos, né? Tem o nome de profissões, tem o nome de alimentos, sentimentos, lugares e animais. Certo? Vamos agora para a página 114. Na página 114 tem aí uma divisória, que vocês estão vendo aí, de substantivos. Aí nós temos os nomes, não é? Alegria, mágico, música, palhaço, aplausos, espectadores, felicidade, banda, crianças. Certo? E mágico. Escreva o artigo antes de cada substantivo. Certo? A única classe gramatical, lembrando, vocês vão ver outras classes gramaticais, né? Numerais, pronomes, verbos. A única classe gramatical que vem precedida do artigo é o substantivo. Só o substantivo é que vem antes deles o artigo. Certo? Os artigos definidos e indefinidos. Certo? Vem para poder nomeá-los para saber a gente, não é? Identificar se é definido ou indefinido. Certo? Vamos relembrar os artigos. Os artigos podem ser definidos. Eles podem ser quais? Definidos. Ó, á, ós e ás. E os indefinidos? Um, uma, uns e umas. Entendido? Pronto. Nós agora vamos colocar os artigos antes desses substantivos que estão na segunda questão. Tá bom? Ele até já diz qual artigo que você tem que colocar. Ou definido ou indefinido. Tá bom? Então, vamos lá. Mágico, ó. Ó, música, á, aplausos, ós, crianças, ás. Aí a gente passa para colocar os artigos indefinidos. Palhaço, um, um, panda, uma, espectadores, uns, bailarinas, umas. Tá certo? Então, observe aí que vocês completaram com os artigos definidos e indefinidos. A única classe gramatical que vem precedida com artigos é o substantivo, tá certo? O substantivo vem sempre, sempre antes do substantivo, vem precedido o artigo, vem sempre antes do substantivo. Tá certo? É a única classe gramatical. Na terceira questão, nós temos aí um pequeno texto, tá certo? A pessoa deve trabalhar para a gente poder fazer a correção. Olha só. É um pequeno texto aí muito bonito, que chama muita atenção, né? Quando a gente observa aí, né? Vou botar uma luzinha aqui, substantivo. Ó, tem assim. Circo Fantasinho. Sensacional espetáculo. Mês de maio, todas as quintas e sextas-feiras. Todos os sábados e domingos. Palhaços, palhaços, mágicos, malabaristas, trapezistas e mais. Muito mais. Quando você vê um texto desse jeito, a pessoa não chama a sua atenção? Não é? Chama. E logo, ele vem dizendo que, né? O que é que vai ter no circo? Tanta gente gosta de circo, é tão bom, a gente se diverte tanto. E ele diz aqui, os dias das apresentações, né? Os dias que vai ter as apresentações. Qual o mês, né? Que vai estar lá. Espetáculo. E tem muita coisa. Ele disse que vai ter mágico, vai ter palhaços, malabarista. Mas vai ter muita coisa. Então, a gente fica empolgado quando a gente vê um texto desse jeito, né? A gente já fica com vontade de ir ao circo. Então, olha só. Ah, qual é o nome do circo? Circo o quê? Fantasia. Então, você coloca. Circo Fantasia. Circo Fantasia, certo? Bem, qualquer circo ou todo circo tem esse nome? Você observar, qualquer circo tem o nome Fantasia ou todo circo tem o nome Fantasia? Sim ou não? Não. Agora você só mostra ali, é esconder. Não. 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 Certo? Na quarta, a gente tem aí, só para a gente observar, não é? Cidade, os substantivos comuns e próprios. Cidade é comum. Brasília, já é próprio. Menina é comum, mas se eu der o nome para essa menina, Thaís, já é próprio. Gato, gato é comum, porque todo ser da mesma espécie de gato, o nome é gato. Mas se eu der o nome para o meu gato, é próprio. No caso, Rajá, Mimoso, Serafim, pronto. Você deu o nome, você nomeou, é próprio. É um ser particular, tá bom? Mas cidade, menina, gato, são substantivos comuns, tá bom? Pronto. E Brasília, Thaís e Rajá, já são substantivos próprios. Certo? Continuando. A quinta. A quinta, ele dá aí um exemplo de umas frases que diz assim, ó. Uma pessoa foi ao circo. Pessoa aí é substantivo comum, está no singular. Certo? Pronto. Pessoa está no singular. É um substantivo comum. Bom? Já na outra diz assim, muitas pessoas foram ao circo. Pessoas aí já está no plural. E é substantivo. Certo? Quando a gente coloca aqui pessoas, né? Vamos substituir pessoas. Se eu há muitas pessoas, então a gente tem o quê? É a multidão. Então, multidão aí, ó. Já é o quê? Substantivo coletivo. Certo? Substantivo coletivo. Porque se refere a um grupo, uma grande quantidade de pessoas. Certo? Bom, vamos agora para a página 116, onde nós temos aqui o exemplo de alguns coletivos, né? Você que tinha dúvida, não conhecia alguns coletivos, então a gente tem aqui alguns coletivos. Tá certo? Tá certo? Lembrem, ó. Todos aqui, ó. No singular. Certo? E aqui vem o grupo de poses de pessoas, de animais. Tá certo? Muito bem. 117. Na página 117, tem o seguinte. Diz o seguinte, nessa história de quadril aí. Acorda, pai. Domingo é dia de lavar carro. Ir para o mato. Almoçar na casa da avó. Ir para o Maracanã. Tá achando tudo muito normal, né? Acontece que ainda são duas da tarde. Vamos lá, pai. Ainda falta tomar sorvete. Jogar vôlei. Passear de bicicleta. Ver o teatrinho. Subir o cocovado. Olha aí, menino maluquinho, o que ele está pedindo aí o pai dele. Tá certo? E escreve o substantivo dos quadrinhos que dão nomes a pessoas da família. Aí, nessa história em quadril, quais são os nomes que estão dando nome a pessoas da família? Você conseguiu identificar? Acredito que sim. Quais são as pessoas da família aí que tem o nome? Quais são? Pai e vós. Então, você vai e coloca. Pai e vó. Certo? Dessa história em quadril aí, ele também citou um esporte. Qual foi o esporte que ele citou nessa história em quadril, quando você leu essa história bacana, interessante, que você conseguiu identificar qual foi o esporte dito por ele? Vôlei. Vênia, você vai e coloca vôlei. E aí, ele também citou um alimento, que eu tenho certeza que muitas crianças gostam. Até eu gosto, mas minhas crianças. Qual foi o alimento que ele citou aí nessa história em quadril, que ele falou que o papai tinha muita coisa para fazer com ele? Né? Muita coisa. Qual foi o alimento que ele disse aí, citado nessa história em quadril? Sorvete. Então, você vai e coloca. Sorvete. Sorvete. E meio de transporte, né? Ele também citou aí meio de transporte. Quais foram os meios de transporte que ele citou? Carro, bicicleta. Como você coloca? Carro, bicicleta. Pronto. Dessa forminha aqui que você fez. Certo? Desse jeitinho aí que você faz. Pronto. Na letra B, pergunta. Os substantivos que você escreveu são? Substantivos comuns ou próprios? Esses substantivos aqui. Pai, vó, vôlei, sorvete, parro e bicicleta. Eles são substantivos próprios ou são substantivos comuns? São substantivos o quê? Comuns. Então, você marca o primeiro quadril. Certo? Faça o que se pede. A, escreve o nome do menino da história. Como é o nome do menino da história? Maluquinho. Então, você vai e coloca lá. Segunda questão. Dê pra A. Maluquinho. Maluquinho. Certo? Na página 118, na letra B. Copia dos quadrinhos, o substantivo que dá nome a um estádio de futebol. Maracanã. Você vai lá na B. O nome do estádio de futebol que ele citou aí, Maracanã. Outro pontinho. Qual foi o ponto turístico da cidade do Rio de Janeiro que foi citado por aí na história do quadrinho? Corcovado. Corcovado. Pronto. Certo? Entenderam, né? Isso tudo aí está sem tirado a história do quadrinho. Na letra C. Os substantivos que você escreveu. Aqui, por último. Maracanã e Corcovado. São substantivos simples ou substantivos próprios? São substantivos próprios. Certo? E na D. Esses substantivos são escritos por leito inicial minúscula ou leito inicial maiúscula? Quando eu escrevi aqui, é inicial maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Certo? Todos os substantivos próprios e a gente começa com a letra maiúscula. Não esqueçam. Certo? Continuando. Terceira. Vamos ler esse texto aí da terceira questão. Onde diz o seguinte. Somente céu e mar, mar e céu. Até que um dia, sinais de terra e todos trabalharam com mais vontade. Até que no outro dia, Pedrinho avistou ao longe o que parecia um monte. E gritou, o aviso tão esperado. Terra vista! E como era o dia da Páscoa, o monte recebeu o nome de um monte pascual. E no outro dia, chegaram mais perto e viram. A praia branca, a mata fechada. Deve ser uma ilha, diziam todos. Pedrinho lá do alto e xingava melhor. A praia está cheia de gente. Os navios procuraram um lugar brigado e lançaram suas ânguas. Esse lugar se chamou Porto Seguro. E Pedrinho viu que havia do outro lado do mar. Era uma terra de sol, terra de matas, terra de mar. A. Vamos agora aqui na letra A da página 119. Na página 119 da Ná, diz o seguinte. Escreva o nome dos substantivos próprios do texto e lhe dão nome a uma pessoa. Pedrinho. Pedrinho. Uma comemoração. O que tem aí? Páscoa. Um monte. Monte pascual. Um lugar. Porto Seguro. Pronto. Porto Seguro. Certo? B. Esses substantivos próprios se referem a que fato histórico? Quando você viu, você lê as histórias aí, você lembrou de que fato histórico daqui? A chegada dos portugueses ao Brasil. Então, você vai e coloca na letra B. Chegada dos portugueses ao Brasil. Pronto. Certo? Aí tem até uma curiosidadezinha, né? A Barra do Caí, em Prado, do sul da Bahia, é considerado o lugar mais provável do lançamento das âncoras. Pelos portugueses, no dia 23 de abril de 1500. Depois de terem visto de alto mar com o Monte Pascoal. Certo? Na quarta questão. Observe os artigos destacados na atividade 3. Escreva o substantivo que eles acompanham. Estão vendo aqui que tem os artigos, né? Então, estão destacados. Depois, complete com a classificação. Então, vamos lá. Os artigos. Primeiros artigos que você vai completar aí são os artigos definidos. Certo? Definidos. Então, você vai falar definidos, né? Teu nome. E já estão aí, não é? Definidos. Vamos lá. Vamos lá. O O. Qual o substantivo? O O. Aviso. O dia. O monte. O nome. A praia. A mata. Os navios. Do outro lado, vocês vão completar com os artigos indefinidos. Pronto. Os artigos indefinidos. Quais são os substantivos? Um dia. Um monte. Uma ilha. Um lugar. E uma terra. Não esquecendo que todas essas palavras aí, vocês começam com a letra minúscula. Porque são substantivos comuns. Certo? Todos os substantivos que você escreveu são o quê? Comuns. Por isso que você começa com a letra minúscula. Certo? Entendido? Corrigido? Pronto. Em casa, vocês vão fazer da página 120 até a página 122. Que ainda é a continuação sobre o que a gente estudou. Substantivo próprio, comum e coletivo. Certo? E na próxima aula a gente continua a nossa correção. Tchau. Tchau.